Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui no Carro de Garagem. Hoje um comparativo diferente. Já comparamos esses dois carros aqui na rua, um comparativo de velocidade. Tá no card aí aparecendo pra vocês assistirem. E agora vamos comparar, galera, uma coisa que é interessante e que vale muito a discussão hoje em dia. A gente daqui do canal discute bastante sobre isso, que é o acalamento dos carros. Aqui estamos falando de um Polo TS 2021 e ali um Gol G3 2.0 ano 2000. Uma diferença de 21 anos entre um carro e outro. Ambos Volkswagen, ambos hatch, não são da mesma categoria, mas são bem próximos. E a gente vai comparar hoje a questão do acabamento, que é algo muito polêmico e uma coisa que os carros estão perdendo muito. Ao mesmo tempo que eles estão ganhando muita tecnologia, segurança, eles estão envolvendo em questão de acabamento. E a gente vai tratar disso aqui hoje no Carro de Garagem. Bom, e é isso galera. Como o Gustavo falou no outro vídeo, que gravamos também aqui com o Gol G3. Mas, né Gustavo, o carro perdeu bastante coisa em questão de acabamento, né? Aqui um Polo 2021, um carro muito bacana, tem vários vídeos desse carro no canal. É um carro que faz parte aqui da equipe do Carro de Garagem. Compramos, tivemos a saga dele até. Veio com defeitos logo de fábrica, né? Uma coisa aí também que foi bem chata. Veio sem gás, ar-condicionado de fábrica. Um defeito aí, simples de resolver, mas algo chato, né? Pra quem compra um carro de 100 mil reais. Que esse carro custa 100 mil reais hoje, né Gustavo? Com essa cor que é uma cor paga. Agora que a gente quer saber se justifica, a gente já sabe que não. Mas a gente quer saber se justifica custar tanto. O que ele tem pra mostrar de inovação e acabamento. Tecnologia a gente sabe que realmente tem. Tecnologia, segurança evoluiu bastante. Mas a gente vê muito corte de custo. E o preço só dispara. Então, o que adianta a montadora cortar custo e aumentar o preço pro consumidor final? Então é isso que a gente quer questionar hoje no vídeo. Já começando aqui, a primeira coisa que eu até lembrei depois. Mas o Polo TSI Highline não tem manta de capô. A gente na verdade não tem nem a tinta igual da lataria. A gente tem um corte de custo até na tinta aqui. Por toda a parte interior do capô. E não tem a manta acústica, né? Esse motor ele acaba vibrando mesmo. Você sente um barulhinho a mais. Essa manta poderia melhorar esse ruído. O Gol 2.0, ano 2000. Tem uma manta que até hoje tá íntegra. Olha só, depois de 21 anos de idade. Tá aqui a manta original do carro. Cara, praticamente perfeita. Tudo bem, o carro é bem cuidado, tudo é difícil isso. Mas você vê que é uma coisa de qualidade e duradoura, né? Então, tá aí já um ponto. O primeiro ponto que a gente já vê de corte de custo no Polo. Lógico, galera. Aqui é um Polo 1.0 TSI. O famoso 200 TSI. Que tem muita tecnologia aqui. É um motor turbo, downsizing, mais eficiente. Ou seja, tem uma economia, digamos, maior. Não tão econômico assim. Mas é mais econômico. E tem uma potência muito boa. 128 cavalos no álcool contra ali 111 ou 114 cavalos. Que a gente não sabe ao certo. Mas uma boa potência e um carro 2.0, né? Mas isso é normal. A indústria evoluiu ao longo dos anos. E desses anos pra cá ainda mais com esses motores mais eficientes. Mas é aquilo, né? A gente perde muito lá dentro. Principalmente, né, Gustavo? Então a gente ganha aqui, mas... Outro ponto. Até continuando sobre mecânica. Ali a gente tá falando já de um carro com mais de 100 mil quilômetros. Que tá rodando perfeitamente. Eu também acho que... Dura 21 anos, né? Dura 21 anos depois. Mecânica, né? A gente queria saber. Eu acho que em questão de quilometragem. Esse carro chega na mesma quilometragem que o Gol tranquilamente. Mas será que depois de 20 anos aí é bastando em vários combustíveis diferentes? Uso severo, uso comum. Será que depois de 21 anos esse motor ia estar no mesmo nível que aquele ainda tá? E essa é uma questão duvidosa. Uma coisa que dura menos que eu sei sobre isso daí, né? Vi vídeos, informações sobre o quê? Aqui é um motor de injeção direta, certo? Sim. Então as velas aqui, quando é utilizado no álcool, que é o que acontece muito hoje no Brasil, não vai durar tanto. Então você vai ter uma troca de velas e também cabos. Mas muito mais rápida do que ali um motor normal, injeção multiponto, gasolina só. Então, injeção de... E a carbonização também na injeção direta. É, então a tecnologia tem muitas vantagens, mas também tem as desvantagens, né? Porque isso, com tanta tecnologia, ele acaba sofrendo mais com o combustível que a gente tem. Lá, como é um motor mais simples, mesmo com esse combustível péssimo do Brasil, ele acaba resistindo mais ao tempo, né? Ao uso cotidiano. Então esse motor sofre mais com esse tipo de coisa, né? E também porque o nosso país não está totalmente preparado, né? O Brasil é Brasil e até por isso que as coisas são bem caras, por causa não só da montadora, enfim, mas o Brasil também é muito complicado. E aqui por dentro, pessoal, o acabamento do Polo, você vê que é muito bonito, né? Tem um painel digital, né? Um painel digital que ali não chega, não tem nada de digital praticamente, né? No Gol, então aqui todo digital, central multimídia, com espelhamento para o seu celular, botões no volante, o câmbio automático, um bom câmbio automático, alinhada e a motorização 1.0 turbo. Mas o acabamento, que é o principal nessa parte de você sentar no carro e se sentir agradável, né? Você se sente agradável, mas quando você roda mais com o carro, né? Você vai chegar numa, sei lá, 100 mil quilômetros, eu acho que vai aparecer alguns barulhos aqui, né? Normais aí de carros dessa categoria. Com certeza. Mas só que não tem o acabamento vacio aqui em cima, aqui, ah, o pessoal fala, hoje em dia ninguém liga para isso. Realmente, as pessoas, né, não estão ligando muito para isso, mas a gente que gosta de carro, a gente gosta disso, liga para isso, né? É uma questão de, ah, não ligo e eu ligo ou não ligo. Mas é o... Mas você está pagando caro, você tem que exigir uma coisa melhor, né? Esse é o ponto. Exato, galera. Então, você está pagando caro, você quer mais coisas por pagar caro. Esse aqui é o Polo Top de linha, né? Os mais básicos, eles não têm acabamento de couro no volante, né? Aqui a porta com revestimento de couro nessa parte, porque aqui não tem revestimento de couro, né? O banco tem revestimento de couro, então tem algumas coisas diferentes nessa versão, que é a mais top, porém ainda faltam algumas coisas, como a gente falou aqui do acabamento macio, de qualidades melhores aqui em vários materiais que envolvem o acabamento do carro em si, né? E como a gente falou, veio faltando o gás do ar-condicionado, putz, isso acontece? Beleza, mas não deveria acontecer, principalmente com um carro nesse valor de mercado. A gente fala banco de couro, né? Beleza, mas não é o banco de couro dos carros que vinham com couro há 10 anos atrás, por exemplo. É um couro bem simples, é um couro sintético, né? Não é um couro couro, é um couro bem sintético e sabe lá quanto tempo vai durar. Beleza, a gente tá falando aqui, não tem nenhuma informação. Ah, fala que não vai durar, mas você sabe se realmente não vai durar, mas isso é fato, né, galera? Não tem nem como... É sensível ao toque isso daí, é feeling de quem gosta de carro isso daí. Sim, exatamente. Você vê, você toca, você sente, você sabe que não tem aquela qualidade, ainda mais se você não cuidar. Se você cuidar, vai durar mais, mas se você principalmente não cuidar, o que acontece com a maioria das pessoas, ele vai acabar se degradando em muito pouco tempo, né? Mais rapidamente. E aqui no Gol, galera, temos o banco de veludo, né? Não é banco de couro nem nada, mas é um ótimo banco de veludo. Ele tem um acabamento muito bacana, bem diferenciado, banco que envolve bem você, né? Então aqui a gente tá falando de um carro de entrada, um Gol é um carro de entrada. E mesmo assim ele já vinha com arremates muito bons, né? Do acabamento de plástico aqui na porta, por exemplo, com forro ali, que é o mesmo acabamento do banco na porta, né? Na lateral de porta. Muito bacana. E aqui o painel, ele é macio, aquele famoso soft touch que o pessoal fala, né? Um painel macio, um painel muito semelhante ao Astra, por exemplo, né? Que tem um painel bem assim também, com esse acabamento macio. Lógico que o Astra é um carro superior, de outra categoria, mas aqui a gente tá, como eu falei, é um Gol. E já tem esse acabamento, pessoal. Então é uma coisa aqui num carro de entrada muito interessante, né? Que a montadora já trazia isso mesmo em um carro de entrada. Vai ver um Gol hoje como que ele é pelado, como que ele é simples. Ainda que ele é simples, você vê que tem botões aqui no meio do painel que não é tão ergonômico. Mas você sente que a montadora tinha uma preocupação a mais naquela época. Hoje já não é tanto assim. Você vê um capricho, né? Como a gente tá falando aqui, ó. Esse porta documento, alguma coisa, aqui embaixo do acendedor de faróis, é revestido em veludo também, galera. Uma coisa que Vectra tem, por exemplo. Vectra ou Astra tem um revestimento aqui. Então, onde você vai ver isso num carro de entrada hoje? Num Mobi, num Quij, ou mesmo num Gol, né? Num Onix que temos aí hoje. Não tem isso, galera. E aqui no Gol já tinha esse agalamento que é muito interessante. Outra coisa aqui na porta, né? Normalmente é tudo plasticão. É a própria peça. Aqui já não. Aqui também tem um carpete protegendo. Esse aqui é um cinzeirinho, né? Que vinha, né? Porque, ó, pra você ver como esse carro tá bem cuidado. Tem até essa peça original que é muito fácil de perder. Então, como eu falei, aqui a porta tem esse acabamento. E aqui embaixo tem esse acabamento, né? Esse forro, esse carpete, pra também não ficar fazendo barulho das coisas que vêm aqui. Porque o carro que não tem nada, é só plástico, ele vai ficar fazendo muito barulho. Porque não tem nada protegendo aqui embaixo. Aqui o porta-malas do Gol. É um porta-malas, né? De um carro compacto, pequeno. Mas o acabamento é muito bom também. Tem proteção aqui nessa parte, né? Tem aí o forro aqui, tudo bem acabado. A iluminação, que também é importante. Vários carros, até mais caros hoje em dia, não tem iluminação. Nem mesmo aqui no porta-malas. Então, o porta-malas, ok. E o Polo não perde muito. É uma diferença, assim. Só uma diferença que a gente vê. O Polo, ele tem um revestimento na tampa desse tamanho aqui. Aqui o Gol já é inteiríssimo, né? Verdade. O acabamento de plástico aqui inteiro na tampa, né? Tem causa até que não tem o acabamento aqui na tampa. É simplesmente a tampa e só. O do Polo é bom, né? Se for ver, também. O do Polo é bom. É bom, acho bom o acabamento do Polo. Muito bem acabado também. Isso é um ponto positivo. Uma coisa que eles corrigiram até nesse Polo mais novo, que é o último Polo lançado, é aquele barulho que fazia no tampão do porta-malas, né? Nos primeiros Polos. Veio assim. Com esse problema aqui, enchi o saco, né? E agora foi resolvido. E aqui, como eu falei, ó. Ele é menor o acabamento aqui. Mas também é ok. Não é ruim. Não dá pra falar que nessa parte ele é ruim, não. Tem a iluminação aqui também. Então, os dois são bons nesse ponto, né? E aquilo. A gente vê aqui, direto do porta-malas, que temos três encostos de cabeça. Isso já é padrão nos carros, né? Centro de três pontos. Coisa que não tem ali no Gol, por exemplo. Como a gente falou no começo do vídeo. Os carros evoluíram muito em segurança e tecnologia. Isso é muitíssimo importante, né? Uma segurança, mas aqui é muito mais importante do que um acabamento macio no painel. Mas é aquilo que a gente foca nesse vídeo. Você paga muito caro e tem pouca coisa, né? Você não tem coisas que a montadora deveria entregar pra você num carro nesse preço. O valor não é justificado, né? Isso é verdade. E o legal, galera, que como o Gustavo falou, aqui a gente tem o Polo Highline. É o top do 1.0, mas ainda tem o GTS, que daí já é um caso à parte, né? Motor 1.4. Mesma coisa o Gol. Que não é um GTI, mas é um Gol completão, né? Do mais top também, com a mecânica 2.0, né? Então, isso que é bacana nesse comparativo. Dois Volkswagen. Eles fazem sentido, né? Faz sentido a comparação. Que ainda a gente não tinha o Polo no Brasil em 2000, né? Tinha o outro, o anterior, mas falando do Polo daquela geração mais conhecida, né? Frente Mercedes. Isso. E é isso, galera. É assim, meio complicado até comparar carro zero com carro novo. Mas carro zero com carro novo. Carro zero com carro usado. Mas até o pessoal aí, mais dessa área, fala que não é correto comparar e tal. Mas a gente tenta trazer esses temas... Aqui é carro de garagem, velho. Aqui é carro de garagem. Aqui é saco pra carro antigo. Exatamente. A gente traz esses temas aqui porque é interessante fazer essa comparação. Porque o mundo mudou. E o mundo dos automóveis não é diferente, velho. Mudou muito. E aqui a gente ainda tá no nível bom. Daqui pra frente eu sou S&P. Então, exatamente. É isso que eu queria falar. O Polo, os carros da Volkswagen, hoje eles são muito bons. Se você comparar, a gente fazer esse mesmo comparativo com o Onix, por exemplo, a coisa vai ser pior. Porque o Onix, cara, a gente já testou várias vezes. Teve a oportunidade de conhecer o carro várias vezes, né? Alugou e tudo mais. E não foi muito agradável. O nosso Corsa 2002 e o Onix. Exatamente. Tem várias vantagens em relação ao Onix. Exato. E ainda que o Corsa, né? O nosso Corsa tem airbag, ABS. Então, ele traz também a segurança, né? E um acabamento melhor do que do Onix. Então, cara, se for comparar com o Onix aqui, a coisa fica mais feia. O Polo é um carro muito bom. Por mais que tenha essas diferenças aí. Mas ele é um carro muito bom. Como eu falei, a Volkswagen hoje acho que é a melhor marca que tem aqui no Brasil, né? Mas é difícil. Pagar 100 mil reais nesse carro, o Fábio é muito corajoso, né, cara? Não, não tem o que falar. Eu gosto muito do carro. Eu acho que esse carro hoje é uma das melhores compras. Mas a gente tá falando de queixa aqui. Não vale tudo isso. Mas não é só o Polo. É todo mundo ali, né? E aquilo, né? O Brasil é muito complicado. Esse carro lá fora, na Europa, desde quando veio essa geração do Polo, ele já, na versão mais top, ele tinha teto solar, né? Que é um puta de um teto solar legal. Muito parecido aí com o do Golf. O painel é macio, né? O painel é macio, né? Tem a mecânica também 2.0, que daí já é o Polo GTI. O que que tá passando aí? Nossa, velho. Tem um 777, eu acho, hein? É, né? E é isso, galera. A gente pode avião também. E é isso, né? Acho que é um comparativo bem breve, mais pra trazer o que a gente pensa aqui, aproveitando a oportunidade dos dois carros. Esse, na verdade, é um vídeo como se eu estivesse conversando com a galera aqui do outro lado, porque eu gosto de falar esse tipo de assunto. Eu não vejo outros canais falando isso, então a gente gosta de passar isso pra vocês. E é isso, galera. A gente tem muitas informações, a gente acaba passando alguma coisinha errada também. Pode deixar nos comentários. Manda pra gente aí o que você acha desse assunto. Deixa a sua opinião também. E se você pensa em alguma coisa diferente, manda aí pra gente. E é isso. Ficamos por aqui. Mais um vídeo, então, com o Polo e com o Gol. Tem outros vídeos desses carros aqui no canal. Beleza, Gustavo? Comparativo de desempenho também. Comparativo de desempenho, que é o que a gente foca bastante aqui também. E tem a nossa loja virtual, carros de garagem.store. Tem esses produtos da Evox, camiseta que o Gustavo tá usando, por exemplo. Você pode comprar várias coisas lá, produtos Colby. Tem moletom também. É, o Fabio usa a Evox no carro. Tem moletom do carro de garagem, bastante coisa lá pra vocês na nossa loja. Beleza, pessoal? Obrigado e até o próximo vídeo.